E nós estamos aqui a convite do Bloco Calango pra contar pra vocês algumas curiosidades sobre esse carnaval Eu tô já escolhendo o look, eu não sou daquelas que vai pra academia que se prepara o físico, não Eu sou do look, então já tô preparando tudo o look pegando ideias, muitas referências pra arrasar Eu vou começar na hidratação, né? A gente conversa com a coisa de uma hidratação porque quando chega os blocos a gente quer tomar muito, quer cerveja Então a hidratação é bom Três palminhas pra ela Tô muito, muito ansiosa porque há muito tempo atrás minha mãe levou Cheguei aí na Pedro Miranda, se eu não tô enganada, lá na pedreira e aí eu peguei um pouquinho na minha adolescência e agora reviver isso de novo vai ser incrível, né, Thay? Pra mim vai ser a primeira vez, né, de bloco na rua então a expectativa vai estar a mil E eu tô pra me molhar, eu tô pra chuva, o que é? A gente tá pra tudo Nosso look, uuuh, bem carnaval e olha o tênis Salto pro close dela, entendeu? Cada um vai na sua pegada E tênis pro conforto O que não pode faltar também é brilho, né, amiga? Deus te livre, isso aí você é meu livro Irmão Boa Cucalango, você é nosso convidado especial Ei!